Eu voltei aqui no início do vídeo pra te lembrar de meter o dedo no joinha, você que gosta de cacau na cozinha, negativo, você que não gosta, só não deixa avaliar o vídeo, olha aqui, olha que maravilha que eu fiz aqui ó, um belo de um x-tudo rústico, crava o dedo no joinha e bora lá assistir como é que eu faço isso aqui, partiu. Bom dia, pra vocês aí é bom dia, né gente? Pra mim aqui já é boa noite, são sete e meia da noite e eu vou fazer, deu uma vontade assim, do nada me deu vontade de comer sandubão à moda brasileira e eu já tô fazendo aqui ó, já coloquei o, como é que é o nome? O hambúrguer, na verdade esse aqui é hambúrguer de frango, tá? Eu gosto mais de hambúrguer de frango do que hambúrguer de carne. Já tô fritando ele aqui e eu vou mostrar aí pra vocês passo a passo de como que eu faço o meu sandubão brasileiro aqui em casa, aqui na Suíça. Ali vai, o sanduíche vai hambúrguer, ovo, salada, enfim, ainda com uma porçãozinha de batata frita. Segue o vlog aí que vocês vão ver como que eu consigo matar a minha vontade de comer sandubão brasileiro aqui na Suíça. Nem vou falar sem gastar muito porque se juntar tudo que eu tô usando aqui acaba dando mais ou menos o mesmo preço de um sanduíche aí na fora da Suíça. Só que não é gostoso igual os que a gente faz em casa lá, a moda brasileira. Ó, meu hambúrguer já tá tostadinho. Agora eu vou colocar os ovos. Eu tô fazendo um pra mim e um pro marido, gente. O marido também gosta de um sandubão brasileiro. Colocar os ovos. Devagarinho, porque ele não vai fazer muito estardalhaço. Estourar essa gema, né? Estourar a gema. Dá uma temperadinha. Salzinho grosso. Vou secarar os ovos aqui. Vocês estão conseguindo ver? Geralmente, sexta-feira eu não faço janta. Só em ocasiões mais especiais. Eu já vou pegar o presunto aqui, ó. Colocar uma fatia. Em cima de cada hambúrguer. Chega a manteiga, derrete. Chega a manteiga, derrete. E a manteiga. E a manteiga. E a manteiga. Deixa eu ver. Olha aqui. Não vale muito a pena. Eu vou baixar o fogo, porque a pressa é inimiga da perfeição. Devagar. já coloquei minha panelinha aqui pra esquentar pra fritar uma batatinha vou colocar um queijinho ali em cima vou dobrar ele assim, ó vou colocar uma fatia dobrada em cima de cada hambúrguer hum, delícia chega manteiga derrete pão de hambúrguer com iclis, gergelim, né hum, minha boca tá salivando, cara sabe quando do nada te dá vontade de comer uma comida brasileirinha? colocar aqui em cima do pão um pouco de maionese com curry, que o meu marido gosta eu não gosto muito, mas o marido gosta de maionese com curry aí eu vou comer também só um pouco, nada demais picar um tomatinho aqui em rodela e sanduíche sem salada pra mim tem valor não, hein adoro já coloquei minha batata aqui pra fritar que é só um pouquinho um pouco de maionese maionese azul como é que é o nome, gente? mostarda, maionese, ketchup esse ketchup aqui é picante eu e meu marido amamos um picante só pra nós dois em casa hoje é dia de namorar tá, querida? já vou começar a montar o sanduíche colocar aqui, ó os ovos em cima do queijo aqui já tá no ponto de só chegar e colocar em cima do pão ó, gente pro pão ficar quentinho, o que que eu faço? eu pego aqui, ó eu pego aqui o meu recheio coloco o pão lá, ó põe o recheio em cima bota o pão chega a manteiga derrete fala que isso aqui não tá se bobear até melhor, viu, querida? se bobear até melhor do que aqueles que a gente compra nos trailers e tal é um artesanal caseiro sanduíche artesanal caseiro olha isso ó não vou apertar muito porque eu ainda tenho que colocar a salada ali eu só quero que o pão esquente mas depois dá uma apertada minha batatinha tá ficando pronta aqui a panela não tá fervendo, tá? ela só tá tá no número um aqui, ó só pra manter quente enquanto a minha batatinha frita ali vou dar uma virada pro pão ficar quente dos dois lados pra servir bem quentinho que é uma delícia tá gravando? tá, né? porque tem hora que eu perco cada vídeo porque eu penso que tava gravando e não tava aí eu desisto do vídeo porque eu mostro minha minha rotina aqui, né, gente? eu mostro o que eu tô fazendo então tem hora que eu ligo a câmera porque eu tô crente que tá gravando o que eu tava fazendo quando eu vou ver eu não tava gravando, não aí eu desisto do vídeo hum, que delícia tô aguada tô salivando eu tenho certeza que tem um monte de vocês aí também salivando vou preparar aqui os pratinhos, ó com os sanduíches eu gosto de fazer bem bonitinho, sabe? pelo meu marido põe a salada separada mas eu gosto que ele come como a gente come lá no Brasil então eu já vou pegar aqui vou colocar aqui vocês estão vendo? vou colocar o tomate deixa eu virar aqui ui, 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 ui tá vendo? câmera ligada tem hora que acaba me atrapalhando porque eu fico focada pensando que vocês estão aí me ouvindo ó onde levantar é ali que o o tomate vai, ó tá na mão? pronto tá quase pronto ó, tá pouco vou colocar um pouquinho de salada verde aqui também em cima do tomate um sanduichão muito melhor do que os que a gente compra pronto naquela estrela modéstia à parte não é querer dizer que tudo que é meu é melhor, não mas eu gosto mais do sanduíche que eu faço em casa sei lá parece que é mais fresco não sei se é porque a gente come na hora no tempo real, sabe? pronto agora eu só vou fazer meu prato com a salada peraí a batatinha já tá feitinha é aquela batata diferenciada ela é larga e grossa, sabe? não é aquela batatinha fininha igual a do McDonald's não até tem dessa aqui também no McDonald's de vez em quando eles trazem ela mas não é sempre que tem não deixa eu temperar ela aqui com aromate temperatinha uma porçãozinha para o marido e uma porçãozinha para mim marido ama uma batata frita aliás, quem não ama batata frita? olha isso, gente olha isso chega a manteiga derrete hein produção só passa a vontade quem quer, gente porque é mais gostoso até do que os do trailer eu acho o marido falou que tá lindo que além de lindo tá super saboroso deixa eu só sentar aqui com anseio rapidinho bom, amor? super good super good muito bom português super good muito bom, gente ele igual aqui em casa ele igual dá uma gordice vou só dar a primeira mordidinha com vocês aqui, gente olha isso olha que 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 isso tudo que tem direito aqui dentro x x tudo da cacau a batata super crocante o sanduíche olha olha isso rústico no sentido literal da palavra então deixa eu dar a primeira mordida nossa senhora eu não quero nem falar eu só quero comer me deixa, hein já mete o dedo no joinha você que gostou você que tá aí na Europa nos Estados Unidos na China no Japão fica passando vontade não, boba dá pra gente fazer em casa e na panela nem olha lá, ó eu tenho chapa não uso não prefiro fazer na panela que eu acho mais prático beijo da cacau joinha você que gostou negativo você que não gostou só por favor não deixa de avaliar o vídeo e não vem falar pra mim que você não gostou não que é mentira eu não vou acreditar beijo amores